Olá gente do meu canal, o vídeo de hoje vai ser verdade vezes mentira Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ficou louco por aqui Ativar o sininho para o YouTube sempre se notificar quando tiver vídeo novo Deixe seu like que é muito importante, que o YouTube entende que você gosta desse vídeo E o meu Instagram vai estar passando aqui embaixo, me segue lá Se eu estou postando fotos, se eu estou postando stories, se eu estou interagindo com vocês E roda a vinheta produção Então gente, eu vou estar com o auxílio aqui do celular, tá? Para eu poder lendo e falando aqui com você, tá bom? É verdade vezes mentira É verdade que você mora sozinha desde 2020? Gente, é mentira Eu não moro sozinha desde 2020, né? Eu moro com o meu esposo desde 2020 Eu nunca morei sozinha Eu sempre morei com alguém, mas em 2020 eu estava com ele Já tinha vindo morar para cá Eu vim para cá no final de 2020, novembro Próximo É verdade O que você mais odeia em casa é varrer o corredor? Isso é verdade, gente É o que eu mais odeio é varrer o corredor Porque é aquele cimento duro e aí você varre e a folha parece que agarra no chão E aí você tem que estar voltando e o chão é duro Ai, nossa, tô até isso A segunda coisa seria lavar o vazio Na verdade, lavar o vazio é o primeiro Mas agora como, né? Aqui tem que ficar em folha, aqui fica varrendo Nossa, o que mais odeia é varrer o corredor Prefiro lavar o vazio É verdade que você já foi taxada na Shein? Gente, é mentira, tá? Eu nunca fui taxada na Shein Eu nunca comprei na Shein Eu tenho até que comprar, tá? Tô bem atrasada Mas eu nunca comprei Já comprei em outros, né? Que é na Shopee E o Jop já comprou na Aliexpress Nem eu e nem ele nunca foi taxada em nenhum Eu citei outros, já que eu nunca comprei na Shein, tá bom? Nem eu nem ele nunca foi taxada Graças ao vazio Pronto É verdade que você ama muito uma cervejinha? Gente, é mentira Eu não amo muito uma cervejinha Eu não gosto de cerveja Eu gostava Mas depois que eu fui numa festa Na época eu não tava comendo Comi um pão Dei 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 Fiquei muito ruim E depois daquele dia Eu tomei nojo pela cerveja A única cerveja que agora está descendo É Aquela Heine Mas ó É o olho do acaso Eu que não gosto de comprar Mas Se for cerveja Porque normalmente as pessoas compram cerveja normal, né? Mas eu não gosto Da cerveja normal mais não Tipo Bramas Skol Entendeu? É É verdade que já sofreu aborto? Hum Pergunta polêmica Não Nunca Nunca fiquei grávida Nunca sofri nenhum aborto É verdade que você já fez terapia? Não Eu nunca fiz não Mas isso que é bom Entendeu? Quando a pessoa é muito ansiosa Tem vários problemas Pra resolver É Problemas com si mesmo No caramento É Dizem que é muito bom Com a terapia Psicólogo também Eu não sei se é a mesma coisa A gente tem psicólogo, né? Você vai lá E você conversa Desabata E eles vão ajudar Você a ter uma solução Também bem legal É verdade que você não quer ter filho? É verdade sim que a gente não quer ter filho agora É claro que a gente quer ter filho Mas agora não é o momento Eu não estou trabalhando A gente tem outras coisas Prioridades A gente tem outras prioridades E também Não é o momento agora Você sabe Mais pra frente 2500 Mais pra frente Se específico Quando eu estiver trabalhando Eu quero Eu quero E ele também Dá uma vida boa Pra quando a gente tiver um filho É verdade Que se você pudesse mexer alguma coisa O seu corpo seria o nariz? Sim, gente Eu sempre detestei o meu nariz Vou chegar até mais perto É Por causa disso aqui, ó Essa parte aqui Aí tem uma bola aqui, sabe? E aqui, igual, tá vendo? Eu nunca gostei do meu nariz A parte assim que eu não gosto do meu rosto Mas Eu não mexeria Entendeu? Eu não mexeria Mesmo se eu tivesse dinheiro A Ariadna vai ficar falando agora Não, eu não mexeria Porque eu vi Uma famosa É Que fez Nossa Que todo mundo deu certo E ela resolveu fazer E aí estragaram o nariz dela E ela tá sofrendo Sofreu muito com isso Pra recuperar Entendeu? Essa aqui baixou mais pra baixo Deu sério problema Isso aqui Caiu O nariz dela tava abrindo Um monte de problema Ficou meio torto Mas pode ser que lá na frente Sei lá Mas eu não pretendo fazer nenhuma Tá? Nenhuma É Porque eu tô muito medo De ter complicação Né? É Dar errado É verdade que você está solteira Gente É mentira Eu tô casada Casadíssima Graças a Deus É verdade É verdade que vocês estão Mais de dois anos juntos É verdade A gente tá Dois anos e pouco Ai agora eu não lembro Que fazer as contas Mas a gente tem dois anos e pouco No final do ano A gente vai completar três anos Junto É Então é verdade Então é verdade Porque na época Eu não tenho nada de errado Passar Passar Olha Olha o meu cabelo Outro Óleo Outros olhos Passar a gostar dele Mas Eu sempre Odiei O meu cabelo Graças a Deus Agora eu gosto É É verdade que você não gosta De comida japonesa Não é verdade Mas também não é mentira Que eu nunca comi Né? Nunca experimentei Mas Também não pretendo experimentar É Detesto Eu tenho que imaginar Como é que vem na cama Não Nem tenho vontade Não vou falar Nunca vou experimentar Porque a gente nunca Diga nunca Né? Mas Não pretendo É verdade Que mesmo Sendo Pequena Tenho pedão E calça 39 Gente É mentira Eu calço 35 36 E calçado É Depende do formato Tem formato 35 E formato 36 Então é mentira É verdade Que você já caiu de moto Não Gente Não é verdade É mentira Eu nunca saí de moto É verdade Que você precisa fazer uma faculdade Sem dúvida Parecia Eu vou fazer uma faculdade Quando tiver Posição Quando estiver trabalhando Porque faculdade Porque faculdade É bem rara Eu acho que a faculdade Eu tô falando assim Presencial Tá em torno De 600 e pouco É Aqui na minha cidade Então eu não tenho condição Então eu não tenho condição Ah, mas online Mais barato Pra mim Online Não dá Até Tem que ser presencial Mas infelizmente Agora eu não tenho condição É É É verdade Que se você não se chamasse Ariane Seu nome seria Adriana Gente Eu não sei Como o meu nome seria A minha avó já me falou Um nome aí Mas não sei se é verdade Se é esse mesmo Se o nome seria isso Seria aquilo Ah, não sei Mas Eu vou colocar Não sei Eu não sei mesmo É É verdade Que você tem várias fichas Com outros no YouTube Hum Polêmica é Mas não Graças a Deus Eu não tenho vídeo Aqui no YouTube Nem no YouTube Nem no Instagram Nem no Noibizinho Não tem Então é mentira Se você puder escolher Um lugar pra morar Hoje Você moraria em Maldívio? Gente É verdade Eu moraria lá fácil Quem não queria morar em Maldívio Eu queria ficar Lindo Maravilhoso É Moraria lá fácil Eu tenho sonho De conhecer um dia Quem sabe É o olho da cara É um rim Né Mas eu tenho sonho De conhecer É Mas Essas aí São as perguntas É verdade Às vezes mentira Pra que você tenha gostado Eu vou finalizar No vídeo pra cima É E até a próxima Tchau 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 Tchau